Eu sou interessada por ciência e astronomia desde que, desde que me lembro, desde muito pequena, principalmente por causa do programa Apolo, da corrida Lua, e eu queria ser astronauta. Então eu me apaixonei pelo espaço e pela Lua e tudo que tinha a ver com espaço. Eu queria ser cientista, ser astrônoma e trabalhar para a NASA. Então eu fui estudar astronomia em Londres, depois eu fiz um PhD. Eu tive a chance de fazer um postdoc, pós-doutorado no Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL. Eles gostaram de mim, eu gostei deles e me ofereceram emprego e eu estou lá até hoje. Hoje em dia tem muito mais mulheres, principalmente jovens, então está mudando muito. Eu ainda me lembro quando o Armstrong pousou na Lua e deu os primeiros passos. Aliás, eu ouvi pelo rádio e foi muito, muito emocionante. Eu acho que o mais importante é vocês seguirem o seu sonho, a sua paixão. E meninas, vão à frente, se é isso que vocês querem.